O ministro da Cidadania afirmou ao programa de Rádio a Voz do Brasil que mais de 53 milhões de pessoas no país são beneficiadas pelo Auxílio Brasil. Ronaldo Bento também defendeu que o benefício é uma política de Estado e que por conta disso vai ter continuidade no futuro. Colocamos mais de 7 milhões de famílias brasileiras como novas beneficiárias do programa Auxílio Brasil, atingindo uma marca de mais de 53 milhões de brasileiros beneficiados diretamente com esse programa de transferência de renda. Então chega dezembro, essas famílias podem ficar despreocupadas que vão continuar recebendo benefício, assim como o Auxílio Gás.